Eu não vou calar não, dou a quem doer, que esse Bolsonaro é uma cria do satanás, agora eu tenho certeza, esse homem é o demônio que veio pra acabar o Brasil, gasolina hoje, 8 e 20, agora me diz se tem pobre que aguenta andar de carro, me diz se tem pobre que aguenta trabalhar de carro, pagar gasolina de 8 e 20, um trem de gasolina com 45 litros, deu 370 reais agora, ou você, como você anda de carro, pobre vai andar de jumento, de bicicleta se tiver, ou então de pé, Esse Bolsonaro ele veio e foi com um cão, porque nunca na história do Brasil teve gasolina de 8 e 20, e ainda tem pobre que fala dessa misera, por isso que minha avó dizia que todo castigo pra pobre é pouco, pobre quanto mais levar fumo é melhor, porque pobre é igual a cachimbo, quanto mais fumo, fumaça dá, você tá entendendo? Porque tem pobre desgramado, pobre miserável, que não tem nem o que comer e falando em Bolsonaro, nós temos que tirar esse presidente sem futuro, porque esses bolsonaristas ainda vai dizer o SMS, é o governador cobrindo o sol com a peneira, é uma má administração, é que nós não temos líder, nós temos um psicopata, um doente mental, esse Bolsonaro é um presidente mais fuleiro que o Brasil já teve até hoje, muito obrigado a todos.